Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu trabalho há 14 anos com desenvolvimento de negócios, gestão de canais e projetos e sou aluna da Hyflex há um bom tempo já. Eu participei dos treinamentos PM e ACP, imersão ágil, PO Experience, Lean Experience e com certeza virão mais por aí. Meu recado para vocês é o seguinte, o que eu aprendi com o time da Hyflex sobre filosofia Lean, sobre desenvolvimento ágil de produtos e negócios, eu realmente consegui aplicar no meu trabalho e isso nos ajudou a ter resultados melhores. Com essa mentalidade de evitar desperdícios, de colocar o cliente mais ao centro do desenvolvimento do nosso roadmap, as nossas metas foram superadas e o nosso produto pode ser escalado. Então pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todo o time da Hyflex por essa competência em transferir conhecimento e quero indicá-los a vocês que desejam aprender um pouco mais sobre esses e outros conceitos e entender a melhor forma de aplicá-los na prática. Um abraço e sucesso!